São pessoas que muitas vezes, num primeiro momento, o caso mais típico é recorrem aos médicos, que é o normal e que é bom que assim seja, pessoas que começam com problemas estranhos de saúde e fazem exames, 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 mas passado às vezes meses, anos, não se chega a nenhum diagnóstico conclusivo e começa-se a perceber que os problemas delas são de origem espiritual, por vários motivos, sobretudo pela reação que têm em contacto com as coisas sagradas. São pessoas que entram nas igrejas e sentem-se muito mal, ou num momento de oração que se sentem muito mal, na missa, ou num cemitério que se sentem muito mal, porque é um lugar sagrado. Tudo aquilo que, de alguma maneira, onde Deus está presente, todos os lugares santos, os santuários. Há alguns santuários em que as pessoas se sentem muito mal, Fátima. Cá em Portugal há um santuário no sul de Portugal, onde está uma grande relíquia da Santa Cruz, Vera Cruz, deu o nome à terra até, Vera Cruz do Marmol, no Alentejo. Segundo a tradição, na Idade Média, no tempo das Cruzadas, os Cruzados trouxeram uma grande relíquia da Santa Cruz para Portugal. E houve um milagre, e a relíquia ficou ali, porque floresceu, nasceu uma nascente, etc., há toda uma história. Fecha ali um grande convento, e ainda se dá a bênção no domingo, depois da missa, com o Santo Lano, que é a relíquia da Cruz. E é impressionante o impacto que causa aquela bênção, aquela proximidade com aquela relíquia da Cruz, em muitas pessoas destas que têm distúrbios espirituais, reagem violentamente, etc. Todas estas pessoas, percebe-se que o problema delas, que não tem explicação clínica, nem do ponto de vista psicológico também, porque são pessoas que vão para os psiquiatras, para os médicos. Tenho vários casos, tenho vários psiquiatras e psicólogos amigos meus, que me mandam casos.